Que saudade amor Que saudade amor Você vem me ver E com você eu vou Um hotel do pão Doze de empeão Duas taças pra brindar E um fino pra gente chapar Não tenha medo por favor Vem que hoje eu tô na maldade Você sabe que é sem caô Na cama é sessão de sacanagem Não tenha medo por favor Vem que hoje eu tô na maldade Tô querendo um filme por não Você é a atriz que me dá uma viagem Que saudade amor Que saudade amor Você vem me ver E com você eu vou Um hotel do pão Doze de empeão Duas taças pra brindar E um fino pra gente chapar Não tenha medo por favor Vem que hoje eu tô na maldade Cê sabe que é sem caô Na cama é sessão de sacanagem Não tenha medo por favor Vem que hoje eu tô na maldade Tô querendo um filme por não Você é a atriz que me dá uma viagem Vem que hoje eu tô na maldade Vem que hoje eu tô na maldade Vem que hoje eu tô na maldade Vem que hoje eu tô na maldade